Aqui no canal eu já mostrei diversas formas para instalar o Windows 11 em computadores que não atendem aos requisitos Mas o método que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, sem sono de dúvidas, é um dos mais simples Você só vai precisar baixar a imagem ISO do Windows 11 e executar alguns comandos no CMD Se você não sabe como baixar a imagem ISO do Windows 11, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui É muito simples e com certeza você vai conseguir O link desse vídeo eu vou deixar aqui no card e também no primeiro comentário fixado Já baixou a imagem ISO do Windows 11? Então, bora começar Só para deixar claro que esse PC realmente não é compatível com o Windows 11, eu vou executar aqui a ferramenta de verificação E como você pode ver, esse PC realmente não é compatível, então bora começar o procedimento Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem ISO do Windows 11 que você baixou e clique aqui em montar Feito isso, vamos abrir agora o CMD do nosso computador Vamos vir aqui na barrinha de pesquisa Digitamos CMD Vai aparecer o prompt de comando, então Vamos clicar aqui em executar como administrador Clicamos em sim Feito isso, nós vamos acessar agora a unidade de DVD que nós acabamos de montar Nós não montamos a imagem ISO do Windows 11? Pois, essa pasta que abriu aqui é a nossa unidade de DVD Então, o que é que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar primeiramente a letra aqui dessa unidade No meu caso, é a letra E Para ficar mais claro, você pode vir aqui em este computador E aqui também, onde tem os dispositivos, que vai ter o seu HD, o seu leitor de CD Vai ter também a unidade de DVD e também escrito a letra da sua unidade Como você pode ver, no meu caso, é a letra E É isso, então, nós vamos voltar lá no meu prompt de comando E nós vamos simplesmente digitar a unidade de disco Que é a letra E, dois pontos E vamos dar um Enter E agora nós vamos digitar esse outro comando Nós vamos digitar o comando DIR Para acessar todos os arquivos dessa unidade Pronto, está aqui todas as pastas, todos os arquivos Agora, nós vamos ter que acessar a pasta Sources Que é essa pasta aqui Para fazer isso, nós vamos digitar exatamente dessa forma CD, espaço, Sources E nós vamos dar um Enter Pronto, já estamos dentro da pasta Sources Agora, nós vamos digitar o último comando Exatamente dessa forma que está aparecendo aí na sua tela Para facilitar, eu vou deixar também todos esses comandos aí na descrição do vídeo E também, é claro, no primeiro comentário fixado Digitou todo esse comando Vou apenas dar um Enter E a instalação do Windows 11 acabou de ser iniciada Então, vamos apenas aguardar Prontinho, ele já carregou aqui o instalador Aqui ele está dizendo Windows Server Mas pode ignorar isso daqui É somente para a gente pular aqueles requisitos Do processador, TPM e também da memória RAM Aqui nós vamos apenas clicar em Avançar O prompt de comando já podemos fechar Nessa tela, clicamos em Aceitar E agora é o seguinte, aqui nós vamos escolher entre manter os nossos arquivos Configurações e aplicativos Ou manter somente arquivos pessoais Ou então apagar tudo, escolher aqui a opção nada Aqui é o seguinte, eu recomendo fortemente que se você tem arquivos importantes aí na sua máquina Faça backup de todos eles antes de prosseguir aqui todo esse procedimento Porque esse procedimento aqui que nós vamos fazer Vai meio que formatar completamente o computador Então, está avisado Se você tem arquivo importante na sua máquina Faça o backup completo deles Caso você não saiba como fazer backup de todos os seus arquivos Eu recomendo que você veja esse vídeo aqui Que mostra todo o passo a passo simples Para você salvar todos os seus arquivos E não correr o risco de perder nenhum deles Link do vídeo vai estar aqui no card E também no primeiro comentário fixado Então, Hércules eu posso manter marcado essa opção aqui Manter arquivos, configurações e aplicativos Pode, você pode manter Nesse caso aqui, desse procedimento Nós estamos fazendo uma atualização, não é isso? Nós estamos atualizando do Windows 10 Diretamente para o Windows 11 Então, se você quiser manter marcado aqui Essa opção Para manter lá suas configurações e os seus programas Seus aplicativos Você pode manter No meu caso aqui, eu vou manter essa mesma opção Porém, mesmo o Windows aqui O sistema dizendo que vai manter Todos os nossos arquivos intactos É bom se prevenir Então, como eu disse aí Faça todo o backup de todos os seus arquivos Para não correr o risco de você perder nada Porque durante esse processo aqui Caso dê alguma falha Você vai perder seus arquivos Então, você já entendeu Faça backup de seus arquivos Antes de prosseguir Vamos lá No meu caso, eu quero fazer uma formatação completa Então, eu vou simplesmente marcar aqui em nada Para ele não salvar nada Pagar completamente tudo o que tenha Nesse computador Então, eu vou aqui agora clicar em avançar E observe que ele já pulou aqui A verificação do computador Já iniciamos aqui a verificação das atualizações E posteriormente Já vai iniciar todo o processo da instalação Pronto, nessa tela Vamos apenas revisar Tudo o que será feito no nosso computador No meu caso, ele está dizendo aqui Que vai instalar o Windows 11 E também não vai manter nada Vai apagar completamente todo o sistema E todos os arquivos que tenha nessa máquina Como eu selecionei anteriormente Então, revisei aqui Está tudo ok Vou apenas clicar aqui em instalar E já vai dar início aqui Todo o processo da instalação Então, nessa etapa aqui O seu computador vai reiniciar várias vezes E como ele mesmo está dizendo aqui Isso pode demorar um pouco Então, senta e aguarda Porque dependendo da potência aí da sua máquina Vai demorar bastante nesse processo Então, senta aí e aguarda Enquanto a gente aguarda Se você estiver gostando do conteúdo Já papoca o dedo no like Para fortalecer Acabamos de bater os 200 mil inscritos Então, agradeço de coração A cada um de vocês Que nos ajudaram aí a bater essa meta E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para nos ajudar a chegar nos 300 mil inscritos O mais rápido possível Conto com você E depois de reiniciar algumas vezes Chegamos aqui na primeira tela De configurações do Windows 11 Então, repita tudo o que eu estou fazendo Nesse exato momento Vamos lá Nessa tela Vamos selecionar o Brasil, né? Clicamos aqui em sim Layout de teclado Português ABNT2 Clicamos aqui em sim Adicionar um layout de teclado Vamos clicar em pular Nessa tela Vamos colocar o nome do nosso computador Isso aqui é bem opcional Então, se você quiser Você coloca o nome do seu PC No meu caso Eu vou deixar vazio aqui Vou clicar em ignorar por enquanto E chegando nessa tela Como a gente está com o computador Conectado na internet Ele agora está pedindo Para a gente conectar Uma conta Microsoft Mas nós não vamos fazer isso Nós vamos criar uma conta De usuário local No nosso computador Para fazer isso Primeiramente Nós vamos desconectar A internet do PC Se você está no notebook Provavelmente você já está Fora da internet Mas se você estiver utilizando Um PC Ou um computador Conectado via cabo de rede Basta desplugar o cabo de rede Que também vai funcionar Da mesma forma Se por algum motivo Você não conseguiu Desconectar o seu notebook Da internet Desliga o roteador Que também vai funcionar Perfeitamente Vamos lá Desconectei o computador Da internet Nós vamos agora Fazer o seguinte Vamos pressionar as teclas Shift F10 E vai aparecer O prompt de comando Aqui nós vamos digitar Exatamente Dessa forma Que está aparecendo Aí na sua tela E também Para facilitar É claro Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Digitei todo o comando Vou dar um enter E agora o computador Vai reiniciar E já vai liberar Para a gente conectar Aqui uma conta local No nosso computador Novamente Voltamos para aquela tela inicial E agora repetimos Toda a configuração Português aqui Brasil Não é isso? Clicamos em sim Português Brasil ABNT2 Clicamos em sim Clicamos em pular E agora Observem que a tela já mudou Já apareceu aqui para mim A opção Eu não tenho internet Então Vamos clicar nele Vamos clicar agora Em continuar com a configuração limitada Que de limitada não tem nada Nesse aqui É só um caô da Microsoft E agora sim Nós vamos apenas Digitar o nosso nome de usuário Porque a partir de agora Nós já vamos criar Nossa conta de usuário local Vou colocar aqui Meu nome de usuário Vou clicar em avançar Se você quiser colocar uma senha Você coloca aqui No meu caso Eu vou deixar sem Vou clicar em avançar E agora mais uma vez Faça exatamente dessa forma Vamos clicar aqui em não Depois em aceitar Clique em não Aceitar novamente Nessa telinha aqui Clicamos em apenas obrigatórios Agora clicamos em não Aceitar novamente Não Aceitar Não Aceitar E depois de um tempo aqui aguardando Já iniciou aqui o nosso Windows 11 E agora o que nós vamos precisar fazer É simplesmente conectar o nosso computador na internet Para concluir aqui toda a configuração Toda a instalação do Windows 11 Prontinho O computador conectado na internet E agora ele vai começar a baixar os drives E também mais algumas atualizações Para serem instaladas aqui no Windows 11 Então basta agora a gente vir aqui no Windows Update Colocar para verificar se há atualizações Que ele já vai fazer todo esse processo E claro Depois de instalar tudo aqui Agora eu recomendo que você veja esse outro vídeo aqui Que eu mostro tudo o que você tem que configurar Para deixar o Windows 11 o mais rápido e otimizado possível Ah lembrando no meu aqui está bem esticado assim a tela Porque eu estou usando uma máquina virtual Para fazer todo esse passo a passo aqui para vocês Mas no caso de vocês aí obviamente Vai aparecer exatamente aí do tamanho da sua tela Entendeu? Agora comenta aqui se esse método funcionou para você E caso tenha ficado alguma dúvida Deixa aí também nos comentários Se gostou do vídeo Papoca aquele like maroso para fortalecer E se inscreva no canal com o sininho ativado Para você não perder nenhum vídeo Aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos Que com certeza você vai gostar Eu tenho certeza que você já deixou seu like Já se inscreveu aqui no canal Então muito obrigado por você assistir até aqui E eu te vejo é claro em algum desses vídeos Até mais